E eu criei minha própria votação no Minecraft com os 7 novos mobs E a votação aconteceu na guia comunidade do canal O que não tem no Minecraft, mas poderia existir Vou fazer uma minhoca, só que aqui no Nether Calma que vai ficar boa Começo com essa parte mais ou menos assim Dou uma esticadinha e termino de fazer a cauda E os dentes, assim E pra fazer as cores dele, a gente vai usar a tonalidade do Nether Agora é só a gente colorir de vermelho e fazer algumas sombras nele, né? Fiz aqui a movimentação da minhoca e bora levar ela pro Minecraft Então aqui é o spawn dela, tá vendo? Vermelho, ficou muito da hora Sim, agora temos minhocas no Nether Será que ela vai ganhar? E o drop dela vai ser ou obsidian ou esse daqui Que tipo assim, eu acho que é útil, né? Mas será que eu não consigo deixar isso aqui um pouco melhor? Pra gente saber onde vai estar ele no Nether Vai sair tipo uns blocos da terra Que vai ficar basicamente desse jeito Pra ela passar superfície é um pouco fácil Eu vou ter que só fazer isso daqui e descer Só que é lógico que eu tive que dar umas encurvadinhas aqui, né? Senão eu quero um pouco estranho Pra antes dela aparecer, ela vai soltar esses bloquinhos aqui E vai mergulhar, tipo agora Bom, e obviamente que a minhoca não seria pacífica, né? Ainda mais sendo do Nether E ela não dá muito dano, né? Mas é bom você ficar esperto Além de fazer novos mobs Eu também fiz algumas novas versões para o Golem de ferro Pode ser de diamante, madeira ou até mesmo pedra E como ele é de pedra Eu vou fazer ele um pouco mais bruto Passa a parte de baixo Agora o ombro Estica Coloca os dedos E agora começa a fazer a perna Vai ser um pouco diferente dessa vez Só esticar aqui A animação dele é a mesa do Golem Então é basicamente isso Só pra vocês terem mais ou menos uma ideia Eu tentei deixar ele temático, né? Parecendo parte de um monumento, alguma coisa assim E ele funciona igual o Golem de ferro Só que ele é um pouco mais fácil de ser eliminado E quando você eliminar ele Ele vai dropar pra você tijolo de pedra É uma, duas, pronto aqui Eu até achei útil pra falar a verdade, tá? Tipo, é um Golem um pouco mais fácil de ser feito Só que igual o primeiro mob Que a gente modificou ele E deixou o spawn um pouco mais interessante Bora fazer isso também com esse Golem de pedra A primeira coisa que eu tenho que fazer É afastar os blocos Vai ficar mais ou menos assim o resultado E agora essa parte de baixo vai subir rapidamente Fazendo mais ou menos isso Já adicionei ele aqui Logo em seguida ele é jogado Então pra deixar mais fluido Eu fiz um efeito como se ele estivesse Tipo, dando um pulinho, sabe? Bom, pra combinar com o Golem de pedra Por que não fazer um spawn automático Perto de um templo de pedra? E esse daqui é o resultado Vão abrir, né? Essas partes Enquanto ele tá aqui embaixo Eita, eu caí aqui Tá, mas basicamente Eu vou abrir essa parte E ele vai saltar aqui Pra proteger o templo, no caso E eu tive que deixar ele hostil Porque ele tem que defender o templo Não importa quem apareça Nossa, o tanto de coração que ele tirou Realmente, né? Ele é um Golem Continua sendo muito forte E pra valer a pena você ir no monumento E mesmo assim ter que enfrentar vários Golems Seria legal que aqui dentro Tivesse, sei lá, diamante pelo menos, né? Uma coisa que toda floresta tem Mas no Minecraft não São insetos, né? Então bora fazer um Como na minhoca a gente usou a tonalidade do Nether, né? Pra fazer a lagarta Agora eu tenho que usar a tonalidade da floresta Bom, pra fazer a lagarta Começo com esse cubo E faço tipo esses detalhezinhos aqui em volta Os olhos, né? Que é a parte bem simples E obviamente a antena Só duplicar e perfeito, cara Agora é só fazer a boca dela O corpo vai ser bastante parecido É só selecionar essa parte E duplicar algumas vezes Pra fazer a animação dela Vai ser um pouquinho difícil Porque eu tenho que fazer Como se fosse uma onda, sabe? O corpo dela se movendo Vai ser mais ou menos assim A movimentação dela Como ficou no Minecraft, né? Um spawn E esse daqui foi o resultado dela Bom, era pra ela ser pacífica, né? Mas pelo jeito não tá acontecendo E o que uma lagarta come? Folhas Então se você elimina ela Ela vai dropar grama pra você Aí você pode fazer o quê? Você pode plantar, né? A grama Não tem muita utilidade não Mas beleza Bom, talvez seria interessante Se ela spawnasse em cima de árvores, né? E pra fazer o próximo Bora pra água A raia é um animal que realmente existe Então eu vou pegar mais ou menos As cores dela da vida real Que seria um azulado Mais ou menos assim E um cinza Tá ótimo Comecei fazendo o corpo dela Agora esse detalhezinho aqui em cima A parte da cabeça Fiz os olhos Agora é só fazer as laterais E puxar essa parte aqui Pra fazer a cauda Aqui é fácil A gente rotaciona essa parte E essa parte aqui Depois é só fazer exatamente o contrário Abaixa essa aqui também E a cauda pra cima Enquanto isso Ela vai ter que se mexer Mais ou menos assim E esse daqui Foi o resultado da nossa raia Meu, ficou muito bom Eu realmente acho que um dia Vai ser adicionada Uma raia no Minecraft Mas por enquanto, né? Bora fazer Porque não tem, né? E eu sinceramente Nem lembro o que eu coloquei De drop pra ela Se eu coloquei alguma coisa Vamos ver Vamos ver o que ela dropa É, acho que eu não coloquei nada Exatamente É, realmente eu não coloquei Nenhum drop, meu Que isso? Essa parte eu vou deixar com vocês Deixa no comentário aí O que você gostaria que ela dropasse Mesmo ela sendo bem simples É nítido que isso daqui É uma raia Sempre na votação de mob Tem um que a galera não gosta muito Talvez nessa daqui Seja a raia Pra seguir a ideia De novos tipos de golem Bora fazer o de madeira Usei basicamente a textura do tronco Coloco esses olhinhos aqui E dá a impressão Que ele tá sempre te olhando Então se ele tiver aqui Ele vai aparecer que tá te olhando Se ele tiver aqui Ele vai aparecer que tá te olhando Faço o corpo Essa parte de baixo E perfeito A perna Esse detalhezinho aqui E a outra perna O ombro O braço Só vou colocar esse detalhezinho verde Pra parecer como se fossem as folhas E aqui desse lado Uma árvore Perfeito Desse jeito assim Conta que legal E esse daqui Foi o resultado do nosso golem de madeira Ficou muito bom Olha isso A única diferença é que ele é bem mais fraco Do que o de pedra Mas aí faz sentido Ele é de madeira Então em poucos hits ele já cai Tá mas bora tentar melhorar um pouco Esse spawn dele Já no golem de madeira Eu vou fazer com que o tronco Caia para o lado Então a animação é bastante simples Nesse caso Só vou ter que deixar ali Mais ou menos até aqui E é mais ou menos Esse daqui o resultado As madeiras vão cair E vão se rebater E aqui no centro Irá aparecer o golem de madeira Bom temos essa árvore aqui Se você se aproxima dela Vai cair os troncos E vai surgir o nosso amigão Aqui no meio Bora bora Sai daí amigo Bora Vambora E a animação desses troncos Aqui caindo Realmente parece que eles são Bem pesados Ficou muito bom Ele ficou muito parecido Com a versão de ferro dele Nossa que isso Como é que tu passou por aqui Ele é mais inteligente Do que eu pensei E eu acho que seria até justo Se existisse uma versão de madeira Dele no Minecraft né Bom Já que o golem de pedra Defendeu o templo Talvez o de madeira Defendesse a floresta É Tem que ser algo mais específico Não faz muito sentido Deixa no comentário aí O que você acha legal Beleza já fizemos aqui ele Agora bora pro próximo Quando esse bioma foi adicionado Foi muito maneiro Só que eu acho que já dá Pra deixar ele mais interessante Então pra isso Bora criar um novo mob pra ele Pra fazer a aranha da Deep Dark Foi fácil Porque eu usei a própria estrutura da aranha Só que com a textura da Deep Dark A primeira coisa que a gente tem que fazer É aplicar a textura Que vai ficar basicamente assim Cara já ficou perfeito Vai ter esses detalhezinhos aqui Sabe Tipo mostrando que tem alguma coisa dentro Que realmente tem né No caso esse bloco aqui Olha como ficou atrás Achei que ficou muito bom Agora bora lá no Minecraft né Esse daqui foi a cor de um spawn dela É eu acho que dessa vez Eu errei um pouco a tonalidade Tá tipo um azul né E não faz muito sentido E foi assim que ela ficou Meu olha isso que da hora Parece muito que ela faz parte do bioma E se você eliminar ela Ela vai dropar pra você os sensores Só que no caso é apenas dois E eu acho que já tá bom né Então tipo olha isso cara Que muito massa Se tivesse isso daqui dentro do bioma Já seria algo interessante Beleza mas bora melhorar ela né Porque ela não pode ser apenas uma aranha comum Já pra arena de Pidar que eu fiz essa teia Que irá ficar próxima aonde ela spawna E coloquei alguns sensores aqui Pra identificar né Qualquer movimento E é mais ou menos assim Que eles vão funcionar cara Ficou muito bom Até que ficou legal né As decorações aqui com a teia de aranha E tipo os movimentos que fazem aqui Meu parece muito que ela tá viva E como que ela chama a atenção do Orden Ele acaba aparecendo aqui também né Como se fosse um sensor Calma aí Não esse Orden aqui tá errado Eu não troquei o Orden ainda Tá com o Orden que eu fiz Há mal tempão atrás O Minecraft até hoje eu não troquei Agora bora fazer o golem mais forte de todos Que é o golem de diamante Fiz uma textura parecida com a do diamante Bom mais ou menos assim E essa parte aqui vai ser o olho Coloco o nariz E pronto Temos dois olhos agora Como o de pedra já ficou grande né E parecendo forte Então o do diamante tem que ser muito mais De novo aqui fazendo o braço A perna Bom vai ficar mais ou menos assim Eu vou colocar alguns detalhes aqui de diamante Um pouco mais claros Assim sabe Sei lá É esse daqui foi o resultado Eu vou ser sincero tá Não gostei muito não Prefiro o de pedra O de pedra ficou muito melhor Vamos levar pra frente Essa ideia aqui vai Esse daqui foi o resultado Olha o tamanho dele Mano até que ficou interessante No Minecraft Lá eu achei meio estranho Mas aqui Tá acontecendo com a perna dele Tá travando na terra Tá toda estranha Só que como vai funcionar Um spawn desse daqui Diferente do de ferro Que basicamente você faz isso daqui E ele surge Eu vou tentar melhorar essa animação Esse daqui é um spawn Do golem de diamante E pra ficar legal Um spawn Eu vou meio que afastar Esses lados aqui Na animação Aqui também Só que enquanto isso Eu vou dar uma rotacionada aqui Fazendo mais ou menos Esse efeito Porém quando acabar esse efeito Tem que spawnar o golem de diamante E é isso que a gente vai fazer agora A gente vai colocar cada parte No seu devido lugar Então por exemplo Aqui vai ser um braço Aqui vai ser outro braço E foi assim que ficou o resultado Ele vai começar a spawnar Ele vai sumir E logo após isso Aparece um golem de diamante Quando você encaixa A cabeça de abóbora Ela vai começar a se mexer Com uns blocos E de repente do nada Surge o nosso golem de diamante Eu acho que ficou interessante Essa animação vai Se o golem de ferro Já era difícil O golem de diamante Você vai ter que demorar Muito tempo Para conseguir eliminar ele Ele vai demorar Umas três vezes a mais Só que logo depois Quando você conseguir eliminar ele Ele vai dropar para você Três diamantezinhos apenas Então não é legal eliminar ele Porque vai ser Muita desvantagem para você Vou deixar ele Para spawnar Dentro das strongholds Você já está querendo ir para o The End Então vou deixar um pouco mais difícil Até você chegar lá Agora que eu terminei Todos os mobs Eu vou postar na guia comunidade E bora ver Quem vai ser o vencedor Bom de acordo com vocês A lagarta ficou em último Sim Ela ficou em último Eu não gostei muito dela não Então beleza Em penúltimo lugar Foi a raia Tá eu sei lá né Acho que justo E em segundo lugar A aranha do Deep Dark E para minha surpresa Com mais de 62% A minhoca do Nether Ganhou Como assim cara Parabéns aí minhoca Você é a vencedora disso Não sei como Mas parabéns Quais os golems A galera mais gostou Em último lugar O golem de madeira Seria um pouco óbvio vai Em segundo lugar O golem de pedra Que também é justo E em primeiro lugar O golem de diamante Com 69% dos votos Caramba Muita gente Preferiu o golem de diamante Obrigado realmente Todo mundo que participou Foi muito divertido Fazer esse tipo de votação Se você gostou E você quer participar Das próximas votações Coisas assim Já inscreva-se no canal né Vai que eu posto alguma coisa Ali na comunidade E você pode participar E aqui do lado tem um vídeo Que provavelmente você vai gostar Valeu Falou E fui Deixa o like E aí